Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Ravestimão Back to Nature. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, já brinquei com o cachorro? Já, já assovii pra ele também, né? Tem que sempre assoviar pra ele. É o seguinte galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer umas coisas muito foda, tá? É, a minha plantação ela cresceu, eu quero mostrar aqui pra vocês. Essa é a nossa primeira grande colheita, né? Aí o galo cantando, rapaz, olha só, essa é a nossa primeira grande colheita. Agora que eu tô com uma mochila tá muito mais fácil. E é o seguinte galera, nesse vídeo aqui, eu acho que já dá pra me pegar a Power Barrier do Kappa, né? Que eu acho que eu não peguei, porque eu tava assistindo os últimos vídeos e parece que eu falei lá que... É, assim que o pepino crescesse eu ia entregar três pro Kappa pra ganhar a Power Barrier, né? E é o que eu farei. Beleza, primeira, eu acho que eu só peguei a Power Barrier da mina e da árvore, né? Que você tenta cortar ela lá e tal. E olha só, eu tenho três pepinos aqui. Daqui a pouco eu vou lá no Kappa pra poder jogar o pepino pra ele, né? Espero que seja assim, cara. Pelo que eu lembre, é. Você tem que jogar cinco pepinos, né, pro Kappa. Não, cinco não, três. Três, três. É diferente lá do Free Ants de GBA, tá? Lá no Free Ants de GBA você tem que jogar um por dia. Aqui não, aqui é mais simplesão. Só chega lá e joga três. E o monstrengo do lago vai nos dar... A nossa bendita Power Barrier. Inclusive, vocês também nos comentários aí, muito obrigado a todo mundo que comentou no vídeo passado. Falou que pra conseguir o mel, você tem que plantar oito sementes de flor aqui na fazenda. E eu já plantei, tá? Olha só, antes de eu dar um stop na série, né? Eu dei uma plantada aqui. Então maravilhoso, cara. Eu já tenho... Eu já tenho as flores plantadas. Logo mais eu terei o mel de abelha pra poder vender, tá? Assim, não dá tanta grana o mel de abelha, né? Mas já vai ajudar, né? Toda grana aqui ajuda no início. Beleza. Eu tô com 700G. Eu tenho que comprar algumas sementes de batata hoje. Porque o mercado... Ele vai fechar amanhã, né? E infelizmente, né? Que era o dia que eu ia ganhar o dinheiro da plantação. Acabou que... Eu vou ter que esperar até amanhã, né? Beleza. Quer dizer, eu vou... Eu vou ter que esperar até segunda-feira, na verdade. E dia 18 vai ter o evento de Corrida de Cavalo. Eu não sei se eu vou trazer esse evento, tá? Porque a gente não vai competir. Mas eu acho que eu vou trazer, cara. Porque dá pra mostrar, né? Se eu não me engano. Eu acho que dá pra mostrar. No Friends de GBA dá pra mostrar o evento. Eu não sei aqui, né? Talvez eu traga, tá? Ah, tá, galera. E também em off eu consegui pescar um peixe, cara. Um peixe. A pescaria desse jogo é terrível, né? É uma coisa maravilhosa e terrível. Inclusive, teve um inscrito que falou... Porra, bicho. É, se você tá achando essa pescaria ruim... Você devia ver a do Stardew Valley. Mano, a do Stardew Valley... Eu acho melhor do que a daqui, velho. Na moral. Assim, é difícil no início. Mas depois que você pega a vara do Dimitril, fica de boa. É, se bem que aqui quando você pegar a vara é mais de boa também. Mas até pegar a vara, velho. Você tem que pescar 50 peixes, né? O foda é pescar 50 peixes, né? Pelo amor de Deus. Demora muito, velho. E eu queria muito pegar a sexta, cara. Beleza. Hoje é sábado, eu acho que o... Acho que o hospital é fechado, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer pra pegar a flor pra ele ir. E depois eu vou em direção à cidade pra ver se eu compro também a batata. É isso aí. Deixa eu ver se eu dou uma organizada no tempo aqui. Ah, então eu tenho que... Pô, cara. Tá difícil fazer o negócio do cap, hein? Cadê a flor? Eu quero a flor. Eu tinha que pegar a flor branca, né? Eu podia ter pego o pepino, levado pro cap e pegado a flor branca lá, né? Ah, agora já era, cara. Eu tenho que comprar semente antes que o mercado feche. Também. Deixa eu ir lá na cidade? Nossa, bastante coisa pra fazer, velho. Ai, meu Deus. Eu devia ter deixado também pra colher esse negócio de noite, né? Porque, tipo assim... É... Já que amanhã o mercado não vai estar aberto, eu não preciso tanto assim colher esses itens aqui. Colher essas plantações aqui. Mas é de boa. Vamos em direção à cidade aqui, que eu tenho que comprar as sementes. Só consegui juntar 745G, eu acho. Na verdade, era pra mim estar com mais, só que... Eu tive que comprar 10 sementes... 10 ração pra peixes. Lembrando, né? Que tem que colocar ração pra peixe também lá no aquário. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Tô com 3, tá? Comprei 10 ração pra peixe. Vai durar 10 dias, né? Só precisa jogar 1 por dia. E eu tô doido pra pegar logo esses 50 peixes, cara. Vai demorar, vai demorar. Mas... Vai ter o quê, né? Em off eu vou ter que pescar bastante, né? Beleza, o Gotts tá aqui. Opa. Deixa eu entrar também, Gotts. Fechou a porta na minha cara. Que mal educado, hein, Gotts? Mas você é mal educado, hein, Gotts? Você fechou a porta na minha cara, hein? Beleza. Deixa eu... Deixa eu comprar aqui... É... Semente de batata, tá? A partir de agora eu só vou plantar batata. Nabu já tá fora de questão, porque... Eu plantei primeiro nabo porque eu tinha pouco dinheiro, né? Mas agora que eu tenho bastante dinheiro, né? Tem uns... Quer dizer, vou ter bastante dinheiro depois que eu vender o nabo. Agora eu só vou plantar batata. Demora um pouco mais, tá? Batata pra crescer. Batata, se eu não me engano, demora... Seis dias, né? Acho que é. Enfim, dá pra pegar... Quatro, cara. Pô, sacanagem. Se tivesse mais dinheiro, dá pra pegar mais um, tá ligado? Por 30... 25G, cara. Sacanagem, é de boa. Eu vou pegar mais um aqui. Se bem que acho que dá pra me pegar um nabo também, hein? Quanto é que é o nabo? É 120. Será que eu pego um nabo? Eu posso até plantar batata depois? Não, acho que eu não vou pegar, não. Ai, cara. Não sei, velho. Ah, não vou pegar, não, vai. Eu vou deixar juntar a grana lá pra pegar tudo de batata. Na segunda-feira, segunda-feira. Porque domingo o mercado é fechado e terça-feira também, tá? Domingo e terço o mercado é fechado. Enfim, vamos embora aqui. Deixa eu entregar a fopla ali. Eu acho que tá fechado hoje. Ah, tá não. Acho que o... Acho que o hospital fecha quinta-feira, né? Quinta e terça, eu acho. Enfim, ela tá aqui hoje. Deixa eu entregar o item aqui pra ela. Meu amor. Minha querida, casarei com você. Tira o olho, rapaz. Tira o olho. Ela é minha, ela é minha, rapaz. Tira o olho. Beleza, intimidamos aí o doutor mais uma vez. Já chavecamos a ele e intimidamos o doutor. Vencemos o dia. Enfim, galera. Agora eu vou descer pra entregar o pepino pro capa, tá? Caramba, tomara que eu acerte o pepino lá no capa, né? Porque tem um lugar certinho pra você atirar lá. Se eu não me engano... Eu acho que eu tô ligado, né, Kelsch? Tô ligado. Vamos lá. Se eu não me engano, eu acho que você tem que entregar o pepino depois do meio-dia. Eu acho que é isso. Tá, eu vou pegar três pepinas. Eu vou pegar até cinco. Vou pegar até mais. Vou pegar aqui. Ixi, vamos lá que ainda tem mais coisa pra colher aqui. Eu plantei bastante nabo. Eu acho que nem vai dar tempo de eu levar tudo. Quer dizer, nem vai dar tempo de eu vender tudo antes do cara chegar lá ao Zack pra pegar os itens. Ele chega às cinco horas, tá? Então. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu vir aqui. Tá, o lago do capa, ele fica... Ele fica pra cá. Vai ter alguma transição? Vai. Ele fica nessa parte aqui, ó. Meu Deus, esse lugar é muito longe, cara. Ai, caramba. Ai, meu Deus, cadê o lago do capa? Aqui, ó. Aí. Joguei o primeiro. O capa botou só a cabecinha ali pra fora. Joguei o segundo. Ele botou a cabeça mais pra fora, hein? Você é tão persistente. Pare de me seguir. Eu estou stalkeando a besta. Eu lhe darei isto. Apenas não me siga mais. Beleza. Terceira Powerberry. Deixa eu bastar aqui pra vocês. Ih, a Powerberry do capa, ele não mostra não, né? É porque é o seguinte. A Powerberry do capa, ela é uma Powerberry especial. Porque como é que ela funciona? Quando você tá chovendo, quando tá chovendo aqui no jogo, você fica com a estamina baixa mais rápido, né? Sua estamina desce mais rápido. Quando você tá fazendo as coisas, né? Tipo... Arando a terra, limpando a fazenda. Quando você tá fazendo essas coisas, a sua estamina baixa mais rápido. Com a Powerberry do capa, sua estamina, ela não baixa tão rápido assim, tá? É como se você estivesse trabalhando um dia normal. E eu vacilei porque eu trouxe... Eu trouxe 5... Ai, meu Deus. Minha iluminação pagou aqui pra ele. Legal, hein? Problemas técnicos aqui. A iluminação simplesmente apagou do nada. Enfim, como eu ia dizendo. A Powerberry do capa, ela não consome energia quando tá chovendo, tá? Não consome tanto assim. E eu vacilei porque eu enchi meu inventário de coisa aqui, né? Nem vai dar pra vender tudo, infelizmente. Tem algumas coisas que eu vou ter que vender amanhã. Mas a plantação de batata eu vou fazer hoje, tá? Ainda. Ai, meu Deus. Cheguei no galinheiro aqui. Ai, vai rápido. Abre o que o cara tá chegando, meu Deus. Ah, é verdade. A galinha. Caramba, já ia esquecendo a galinha, velho. Nossa, eu vou ganhar uma grana boa hoje, viu? Só não vou ganhar mais porque eu não vou colher tudo. Deixa eu cuidar da galinha aqui. O ovo eu vou colocar na incubadora. Olha só. É só pegar o ovo da galinha e colocar aqui que... Eu acho que demora uma semana pra nascer o pintinho, né? Deixa eu colocar a comida pra galinha também. E eu não cuidei do cavalo também, né? Deixa eu cuidar logo dele lá. Beleza. Vendemos tudo... Vendemos a... Grande parte das coisas aqui. Tô com 125G. Deixa eu ver quanto é que eu vou ganhar. Vou usar que ele vai chegar. Chegou. Beleza. Ah, é. Eu acho que o dinheiro só conta quando você dorme, né? Não, não. Ele paga agora. Deixa eu ver. 125G. 3085. Maravilha. Eu nem vendi tudo, tá? Faltou os pepinos aqui. Calma aí que já eu vendo. Deixa eu primeiro cuidar do cavalo aqui, né? Não posso esquecer de cuidar do cavalo. Coitado, meu filho. Eu tenho que ficar amigo dele pra ele correr no segundo ano, tá? Preça rápido. Aí, maluco. Isso aí, cavalo. Isso aí. Beleza. Agora eu vou vender o resto dos itens e encerrar o dia. Isso aí. Nossa, tem bastante coisa pra vender. Mano, eu tenho que pegar a sacola maior. A mochila maior. Eu não lembro quanto é lá. Eu acho que custa 5 mil. 5 mil. E eu não sei se tá disponível no mercado. Eu esqueci de olhar, cara. Tudo bem. Infelizmente, hoje nem deu pra pescar, né? Acho que eu vou deixar pra colher esse resto amanhã. Eu acho que esse nabo eu vou deixar pra colher amanhã. Eu vou colher só esse pepino. Porque eu tenho que fazer a plantação de batata. Pera aí. Deixa eu colher só o pepino aqui. Inclusive, o pepino é bem bom pra plantar. Ele é bem carinho. Assim, o principal objetivo dele é pra você conseguir a power barrel do Kappa. Mas... Dá pra pegar uma graninha boa com ele. Deixa eu pegar tudo aqui. Eu nem sei quanto é o preço do pepino, cara. Só sei que umas 3 plantações de pepino dão uma grana boa do caramba, hein. Aí eu tenho que regar também. Ah, isso aqui eu não vou colher mais não. Pera aí. Colher o pepino, rapaz. Isso aí eu vou deixar pra colher amanhã. Inclusive, eu vou colher até em off, tá? Não precisa eu ficar mostrando todas essas colhetas e tal. Próximo vídeo... No próximo vídeo eu vou trazer o evento de corrida de cavalo. Talvez, tá? Se não tiver mais nada aí pra mostrar pra vocês. Hum, beleza. Tem mais dois. Eu vou pegar esses dois aqui só pra... Só pra isso aí. Só pra pegar. É, pegar o que der, vai. Tá, deixa eu fazer a plantação aqui. Hum, eu não sei se... Ih, eu acho que eu nem joguei ração pro peixe também, né? Pera aí. Nossa, cara, tá dando um trabalho, viu, pra pegar peixe. Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar a raçãozinha aqui, ó. Jogar. Beleza. Hum, deixa eu ver quantos peixes. Tenho três, tá? Três peixes, três peixes. Agora, deixa eu pegar aqui a semente. Deixa eu ver se veio pro meu inventário. Veio. Vamos lá que eu tenho que regar. É, nem vai dar tanto trabalho de regar. Inclusive, eu tenho que regar também o pepino, né? Não posso deixar nem um dia de... Nem um dia de regar, porque senão eu perco os dias. Beleza. As flúdes também, né? Eu tenho que fazer com que as flúdes cresçam pra mim poder... Liberar... É... O mel. É isso aí. Nossa senhora, olha quanta plantação tem aqui pra colher. Amanhã eu colho isso aí, tá? Inclusive, lá na floresta eu nem peguei tudo, né? Ficou faltando uns bambuxotes e tal. Acho que eu vou pegar ainda. Dez e pouco. Nesse jogo aqui, acho que não é tão prejudicial você dormir tarde. Eu acho, né? Eu acho. Vocês só não podem dormir com a estamina bichada, tá? Mesmo assim, ainda tem as fontes termais, então... Maravilha. Carreguei tudo aqui. Eu vou lá na floresta, velho. Vou dar uma de julhos mesmo, velho. Eu não vou desperdiçar nada. É que todo dia eu pego os itens na floresta, tá ligado? Eu já tô acostumado. É beleza. Deixa eu pegar aqui os... Ah, já peguei o bambuxote daqui. Faltou o bodeco de baixo, né? Isso aí. É isso aí, rapaz. Vai dar meia-noite. Caramba. Será que eu pego a florzinha? Ah, não. Mas eu vou ter que colher os itens amanhã, né? Então nem vou pegar a florzinha, não. Beleza, beleza. Hoje eu fiz uma grana boa. Próximo vídeo eu vou mostrar quanto que eu fiz realmente, né? Na prática e tal. Vai ser uma grana bem boa, hein? Provavelmente vai dar pra pegar a cesta. Será que eu pego a cesta, cara? Eu não sei se vale muito a pena pegar a cesta. Talvez a cesta vala a pena se você for na mina, né? Eu acho que isso aí é bem interessante. Enfim. Vou dormir aqui e vou encerrar o vídeo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí do Havestmon Back to Nature. Esse jogo que é maravilhoso, cara. Erreguei tudo. Ah, eu vou colher isso aqui, velho. Pra aqui mesmo. Amanhã eu tenho menos trabalho, tá ligado? Então, galera, espero que vocês estejam gostando aí dessa série do Back to Nature. Série maravilhosa, cara. Jogo muito bom. E é isso aí. Eu tô pretendendo trazer dois vídeos a cada dois dias, tá? Um de Tag Force e um de Back to Nature. Esse é o meu cachorro que já tá dormindo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera. Tchau, 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 tchau.